São tamanhos grandes, tanto em moda masculina como feminina. Feminino até o 60 e masculino até o 80. E aproveitando essa saia, que tá em promoção jeans com lycra quanto? R$33,00 até o tamanho 58. Como que tá dando pra pagar? Tudo em quatro vezes sem juros. E aquela moda bonita, transada, vou sabendo que tem oito lojas pra você. E essa camiseta que parece sobreposta, uma malha muito legal, quanto tá saindo? Só R$17,00. Você tem no Tatuapé, na Rua Serra do Japi, 1296. Tem outros endereços, ao todo oito lojas, como eu falei, é só ligar para? 6973-6618 e consulte as lojas que abrem aos domingos. Com certeza um apertinho em você.